A modelo Monique Evas, gente, vocês conhecem a Monique Evas, né? Famosíssimo, né? Ela também deu muito o que falar nesse fim de semana. Preste atenção, é que ela resolveu mostrar o resultado de um procedimento estético que ela fez no rosto pra deixar a aparência mais jovem, porque ela gosta também, assim como eu adoro, né? Mas as pessoas ficaram confusas, porque não parecia que ela tinha feito nada. Será que não prestou o botox dela? Aí as pessoas começaram a comentar. Não mudou muito não, viu? Cadê a foto? Tinha a foto aqui. Não mudou muito. Olha aqui, peraí, deixa eu ver. Oxi! Vigi! Peraí! Calma! Não mudou nada mesmo. Realmente tá a mesma coisa. Porque quando a gente bota o preenchimento labial, o botox, faz harmonização, muda, né, gente? Muda. Eu, por exemplo, já fiz tudo. Já fiz preenchimento labial e tudo. Aí o povo não... Cadê a foto do depois, né? Porque todo mundo tá dizendo que tá igual, né? Ficou a mesma coisa. Aí as pessoas tão comentando nas redes sociais porque as pessoas não perdoam. Qual é o antes e o depois, né? O povo é triste. Mas realmente o povo tem razão. Porque se você olhar aí, o que é o antes e o que é o depois? Eu não tô entendendo. Será que a doutora, no lugar de botar o botox, o preenchimento, errou? Botou água e... Não sei o que houve, porque... Peraí, a testa tá a mesma, a sobrancelha tá a mesma. Não, não. Eu acho que só foi... Mudou a luz. Uma luzinha só que mudou. Mas tá a mesma coisa. A boca tá tudo a mesma coisa, viu? Eu não sei não. Que coisa foi essa que ela fez? Que coisa foi essa que ela fez?